Faça essa oração por teus filhos, e quando acabar envia essa oração para eles. Oremos, meu Deus, proteja meus filhos com o abraço seguro do teu amor. Segure-os no colo onde eu não puder estar presente. Que tuas mãos poderosas estejam sobre eles, guardando-os e guiando-os em todos os momentos de suas vidas. Que a tua luz brilhe, diante deles, dissipando qualquer escuridão que possa tentar se aproximar. Guarda-os dos perigos visíveis e invisíveis, mantendo-os longe de toda armadilha e cilada que o mundo possa apresentar. Dá-lhes discernimento para fazerem escolhas que honrem a tua vontade. Concede-lhes força para resistirem às influências negativas e coragem para permanecerem firmes em sua fé. Senhor, que o teu cuidado os acompanhe aonde quer que vão, quando enfrentarem desafios que se lembrem de que não estão sozinhos, pois tu és refúgio e fortaleza. Colo, oferecendo-lhes conforto e segurança nas situações em que não posso estar presente. Protege-os de qualquer mal físico, emocional ou espiritual. Se você crê nesta oração, declare seu amém nos comentários em nome de Jesus. Amém.